Bom dia a todos e a todas. Segunda série, são 8 horas e 10 minutos do dia 10 de agosto. Eu vou iniciar nossa aula, eu vou iniciar nossa gravação também da nossa aula, que depois enviarei para vocês, ok? O objetivo da nossa aula hoje é corrigir os exercícios do caderno de atividade 7 do capítulo 19. Então a gente vai para o caderno de atividades, vamos preparando o caderno de atividade para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Aqui, repare que eu já botei na tela a página 2, a gente vai iniciar para a página 3 do caderno de atividade, da apostila 7. E vamos lá então, vamos começar então. A primeira pergunta aqui, na página 3, nós temos aqui um mapa que ilustra a urbanização ou a população urbana no ano de 2013. Apesar de estar um pouco defasado, mudou pouca coisa para a realidade de hoje. Nós temos 7 anos aí a mais, nós temos dados bem mais recentes do ano de 2018. Mas 2013 dá para a gente ter uma noção, apesar de não ter mudado muita coisa não, algumas particularidades só. Então vejam bem, gente, na questão 1, a gente tem aqui a distribuição da população urbana nos continentes. Aqui na nossa legenda, a gente pode perceber, quanto mais escura for a cor, no marrom, mais urbanizada é essa região. E vice-versa, quanto mais claro, menor as taxas menores serão as taxas de urbanização. Com base na maior, ele quer que a gente identifique aqui os continentes onde eu tenho maior, os maiores índices e os menores índices de urbanização. Então, com os maiores índices de urbanização, a gente pode perceber, de acordo com o grupo aqui, os continentes europeus, América do Norte, parte da Oceania, e a América Latina também com elevado grau de urbanização, apesar de ser um território que predomina o subdesenvolvimento sócio-econômico, a gente tem uma elevada taxa de urbanização. Então, a resposta para essa questão aí, bom dia, Pedro, A gente vai botar aqui, os continentes com maiores quantidades de países urbanizados, acima de 66%, são eles, Oceania, América, Europa e Ásia. Os continentes, bom dia, Yasmin, os continentes com menores quantidades de países urbanizados estariam na África, de modo geral, e parte do sul-sudeste da Ásia. Então, essa seria a resposta mais objetiva, mais correta para vocês aí. Repare que, só lembrando o que eu expliquei nas nossas aulas anteriores, que hoje, no pleno 2020, ocorre um equilíbrio entre populações urbana e rural no mundo. Hoje, cerca de 55% da população mundial, pegando, tirando a média, é urbana, 45% rural. Repare que ainda nós temos um equilíbrio aí, mas a tendência é aumentar a taxa de urbanização no mundo. Beleza, galera? Vamos lá para a questão 2. Ainda em relação à questão anterior, avalie a veracidade do questionamento a seguir, elaborando um texto entre 5 e 10 linhas. Vamos lá. A gente pode fazer isso aqui pegando algumas palavras-chave para vocês montarem um texto. Por que a maioria da população mundial e urbana, visto que uma parte significativa dos países apresentam baixas taxas de urbanização? A gente pode destacar aqui a forma de distribuição da população no mundo. Somente a Índia e China hoje correspondem a quase 30% da população urbana no mundo. Desculpa, da população absoluta no mundo. Então, ocorre já um desequilíbrio. E a Índia e a China, os dois países, têm uma elevada taxa de população vivendo ainda no espaço rural. Então, aqui a gente pode destacar. Podemos observar que a maior parte dos países se encontra na taxa acima de 51%. E na Ásia, nós temos o caso especial da China, da Índia, que tem, apesar de populações urbanas consistentes, ainda rural, ela é muito marcante. Então, esse desequilíbrio na distribuição da população mundial entre os países do mundo. Somente a China hoje já está chegando a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Todo o continente europeu tem 770 milhões de habitantes. Então, um país, que é a Índia, ela tem uma população quase que o dobro de todo um continente europeu. E olha que na Europa nós temos 48 países e a China é um país só. Então, um texto vocês destacando a distribuição irregular da população rural e urbana no mundo, destacar China e Índia e alguns países lá do Sudeste Asiático, que tem ainda um elevado grau de população vivendo na área rural. Então, esse textinho aí tem aqui uma dica para vocês aqui. repare aqui que ele destaca a população acima de 51%, em muitos países acima, é muito grande já. A Ásia detém uma quantidade expressiva de proporção da população mundial, como China, Indonésia, Japão. Então, repare aqui, na América, os Estados Unidos, Brasil, México, também tem elevadas populações de elevadas taxas de urbanização. Agora, a contradição de muitos países ainda com baixa taxa de urbanização é no número de países que nós temos espalhados aí. Mas em população absoluta, a gente vê uma diferença aí consistente. Beleza? Bom dia, Fernando, também. Vamos lá, vamos continuar a nossa correção aqui, já partindo para a página 4 do caderno de atividade, repetindo. Repare aqui, analise o gráfico e escreva em quais regiões já havia mais da metade da população urbana na década de 1950, entre a década de 1950 e 2010. Aqui nós temos o gráfico, a evolução da população urbana, né? Aqui a porcentagem, ó, na ordenada e a abscissa, tá vendo? A distribuição da população pelos continentes, ó, africano, asiático, europeu. E olha o que vocês já podem responder. Na década de 50, já havia uma maior parte da população vivendo na Oceania, América do Norte e Europa. Em 2010, a América Latina e o Caribe, né, que é a América Central e Sular, apresentam uma alta taxa. A evolução foi da urbanização aqui na América Latina e Caribe foi tardia. Na Europa, Estados Unidos, Japão, ela ocorreu em períodos anteriores, tá? Então, aqui, ó, uma resposta bem básica para vocês. Interpretação de gráficos, tabelas. Isso é muito... Vocês precisam muito praticar esses tipos de exercícios. Eu gosto muito desses tipos de exercícios que tem... A resposta é você pesquisar na própria fonte, né, interpretar os dados aí. Então, reparem como é fácil responder essa questão aqui, né? Vamos avançando aqui. Questão 4, ainda na página 4. Com o processo de urbanização, as cidades já passaram a desempenhar um papel cada vez mais central em relação ao espaço rural. Justifique por que isso ocorreu. A interdependência entre cidade e campo. O campo, hoje, ele se tornou um espaço ainda mais dependente do espaço urbano. Por quê? Muitos produtos que saem do campo vão para a cidade. Eles são industrializados e retornam para o campo. Vários serviços, hoje, prestados no campo, eles vêm das cidades e, lógico, e também já estão bem assentados no campo, né? Hoje, nós temos a eletrificação rural, que é uma realidade em grande parte do mundo e dos países, principalmente nos países desenvolvidos. O acesso à comunicação, as vias de meios de transporte, né? O acesso também ao campo, né? Quem vive na cidade depende muito de serviços mais essenciais e de melhor prestação de serviço e qualidade, que são os serviços bancários, hospitalares, educacionais, serviços de comunicação. Então, o campo ainda, ele continua muito dependente da cidade. Essa inter-relação é cada vez mais estreita entre os dois espaços aí, tá? Mas o campo, hoje, já produz tecnologia de forma muito similar que o espaço urbano produz. Mas, ainda assim, depende muito de serviços essenciais da cidade. Por exemplo, como o sistema financeiro, bancário, né? Hospitais mais equiparados, mais bem equiparados, sistemas de ensino, assim, mais variados, né? Que dão uma possibilidade de acesso à educação. E os meios de comunicação também, a internet e tantos outros mais que a gente sabe que hoje é muito comum, tanto na cidade quanto no espaço rural. Qualquer dúvida, vocês vão pedindo explicação, vão me interrompendo aqui, vamos falar, tá, gente? O fenômeno urbano recente na história das cidades diz respeito às cidades globais. Você lembra que a gente estudou? As cidades globais são aquelas grandes aglomerações urbanas que têm uma ordem de influência enorme no mundo. A gente vai até ver no próximo capítulo isso com mais consistência, tá? Cidades globais, megacidades. Eu acho que nós já vimos, sim, já no capítulo 19, sim. Então, as cidades globais são aquelas que têm uma influência dentro, uma influência política, econômica, né? De infraestrutura dentro do seu território e mantêm uma conexão internacional. Uma cidade global aqui dentro do nosso país, São Paulo. Por que São Paulo hoje pode ser considerada como uma cidade global? Porque ela tem uma grande metrópole, é uma grande metrópole nacional, né? Ela tem uma influência econômica, de infraestrutura, de serviços enormes dentro do país e mantém uma conexão com outras áreas do mundo. Isso está ligado ao processo de globalização. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro possuem aeroportos que têm uma maior conexão internacional. tem sede de empresas, serviços bancários, né? Sistema financeiro avançado. Então, as cidades globais como Paris, Tóquio, Londres, que são aquelas cidades globais alfa, né? De maior influência. Tem a Beta, que tem uma influência menor. É o caso de São Paulo. Tem a Gama, que é uma influência ainda menor, que é o caso do Rio de Janeiro, Buenos Aires. Então, essas cidades aí, essas metrópoles, elas mantêm uma conexão internacional. A imagem a seguir mostra uma delas. O que é uma cidade global? E que características de uma cidade global a imagem representa? Muito fácil, né? É a integração econômica. Olha só, gente. A conexão econômica através de sistemas financeiros, a bolsa de valores. As bolsas de valores, elas funcionam como locais de comercialização de ações, de títulos. Então, bolsas de valores, por exemplo, lá de Nova York, de Tóquio, de Londres, elas têm ali ações de grandes empresas que abrem parte de suas cotas para as pessoas comercializarem, comprar ações, vender ações. Então, as cidades globais, olha só, constituem centros de poder em escala mundial. Aqui, Nova York, ela tem uma influência dentro dos Estados Unidos e também no mundo. E uma dessas influências está aqui, nesse grande sistema financeiro, que é a maior bolsa de valores do mundo. Aqui, dentro desse local aqui, dessa instituição aqui, nós temos ações de empresas espalhadas pelo mundo todo. Então, o comércio aqui é muito grande. Olha a influência dessa metrópole no mercado internacional. Por isso que ela é chamada de cidade global. São Paulo também, mas numa escala menor, se você for comparar uma bolsa de valores. Qual a comparação? Bolsa de valores de Nova York, Bolsa de valores de São Paulo. A de Nova York é muito mais valorizada, muito mais rentável para vários investidores aí. Então, essa aqui é uma definição de cidade global e mostrar a influência desse sistema financeiro em diversas instituições, pessoas que vivem em diferentes países do mundo. Olha a influência dessa região no mundo, essa conexão, vamos dizer, a palavra mais correta aí para a gente entender isso melhor. Então, aqui, essa questão 5 fala o conceito de cidade global. Aqui, bem simples. Constitui centros de poder em escala mundial. Elas centralizam, elas coordenam atividades, elas integram países ao mercado mundial. Aqui, olha o mercado mundializado, uma economia, a mundialização da economia aqui através de uma instituição financeira de forte, de forte influência no mundo todo. Indo para a questão 6, fala a urbanização associada ao contexto da revolução industrial. Trouxe uma série de consequências para os espaços urbanos. Aqui tem um mini texto que fala dos 100 anos da revolução industrial, que ocorreu na Europa, mais precisamente na Inglaterra. Vamos ver aqui a pergunta. Um século após a revolução industrial, quais eram as características dessas cidades? Que aspectos socioeconômicos pode ser observado onde viviam os trabalhadores oriundos do campo, de acordo com o texto? Nas cidades haviam casas pequenas e compactas. Eles chamavam de vilas, eles chamavam de cortiços também. Isso era muito comum naquele período da revolução industrial, principalmente ali nos arredores de Londres. Eles tinham jardins, pátios anexos às residências dos mais ricos. tinham particularidades. As classes mais elevadas passaram a abandonar o centro, porção da cidade, onde um elevado contingente de trabalhadores oriundos do campo vivia. Olha que interessante. Lá na Europa, hoje, nos Estados Unidos, isso é muito comum. As pessoas de poder aquisitivo maior abandonar os antigos centros econômicos e irem aos subúrbios, viverem em subúrbios, áreas que têm umas novas e avançadas tecnologias, tipo periferia nossa, mas com outra definição lá. A periferia nossa aqui vive a maior parte da população de baixa renda, enquanto no centro vivem as pessoas de poder aquisitivo maior. Isso está se invertendo na Europa. Nos antigos centros econômicos europeus, eles foram caindo, foram desvalorizando economicamente, falando. A qualidade de vida foi caindo devido a um elevado grau de poluição ocasionado pelas atividades industriais. E muitas dessas pessoas migraram para o subúrbio. Isso já está acontecendo aqui. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? O centro de Vitória. O centro de Vitória, ali onde tem o palácio do governo, onde tem aqueles prédios, bancos, ali foi, por 50 anos atrás, 40 anos atrás, mais ou menos, o centro econômico de Vitória. As pessoas de poder aquisitivo elevado viviam ali no centro da cidade. Ela se aglomerou, criou diversos problemas que essa população migrou para os subúrbios. Hoje, Jardim da Penha, Mata da Praia, algumas áreas de Cariacica, Serra, Vila Velha. Repare como isso já está acontecendo na nossa realidade. Isso aconteceu antes em grandes cidades da Europa. É só a gente pensar no centro de Vitória, que foi um centro econômico, financeiro, as famílias mais tradicionais, economicamente falando, viviam ali. Só que o centro de Vitória foi crescendo tanto, foi gerando tantos problemas, não só ambientais, como poluição, de problemas socioeconômicos, de violência, de saturação de pessoas vivendo no mesmo espaço, que novas áreas de ocupação foram surgindo. Aqui, a gente pode citar em Vitória, Jardim da Penha, Mata da Praia, Praia do Canto, a Zona Norte que se expandiu de Vitória. Aqui em Cariacica também, a antiga Cariacica sede concentrava a maior parte da população, se espalhou para Campo Grande, outras regiões de Cariacica. A mesma coisa está ocorrendo em Vila Velha. Então, isso é comum em grandes centros, grandes centros urbanos. A saturação urbana, a gente chama, onde o nível, a qualidade de vida vai caindo, e as pessoas que têm mais condições econômicas, elas vão saindo daquela aglomeração, aquele inchaço urbano. A gente vai estudar isso no próximo capítulo. Vamos lá para a questão 7. As dinâmicas do processo de urbanização são vinculadas, em alguns casos, a problemas sociais. A Chira apresenta um elevado crescimento urbano, estimulado pelo seu forte crescimento industrial, marcado por um elevado contingente migratório de trabalhadores, transitando por setores da economia chinesa. Comente essa questão com base na leitura a seguir. Esse texto, ele fala do lado obscuro do milagre chinês. O milagre chinês é o quê? Esse avanço econômico, essa explosão econômica que ocorreu na China, principalmente a partir da década de 1970. Mas esse avanço econômico foi marcado por problemas socioambientais enormes. Aqui, lá no segundo, o último parágrafo, repare, mas o milagre tem um lado sombrio, coluna vertebral desses autoeconômicos. São mais de 200 milhões de imigrantes que abandonaram o campo. O êxodo rural foi tão grande na China que foi praticamente uma população atual brasileira que saiu do campo e migrou para a cidade. Isso devido ao crescimento, à industrialização desse país. E olha a resposta aqui. No texto, afirma-se que 200 milhões de imigrantes abandonaram o campo para buscar trabalho na cidade. Ou seja, saíram do setor primário da economia para buscar empregos na cidade. Tanto no setor secundário, que é a indústria, quanto no setor terciário, que é o comércio e prestação de serviços. Repare, imagine vocês, uma atual população brasileira. Hoje, o Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Toda ela saindo de um espaço rural e migrando para um espaço urbano. Mas, na China, são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Não é uma população do tamanho do Estado brasileiro, não é mais considerável. Se a gente for botar em números absolutos. Essa aqui caiu no Enem. Gente, fala de urbanização. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população. Vamos ver o que ela fala na pergunta aqui. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar, com consequência, a expansão das áreas periféricas. É o que eu falei. Aqueles tradicionais centros financeiros, urbanos, igual os centros de Vitória, quando eles chegam na sua saturação, a tendência é a parte da população, principalmente aquela que tem mais dinheiro, migrar para outras áreas para buscar a melhor qualidade de vida. E a resposta aqui, crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Com certeza. O que é especulação imobiliária, gente? É de tal valor do metro quadrado de imóveis, de terrenos em grandes centros. Isso ocorre com a lei da oferta e da procura. Se você busca áreas mais valorizadas, a tendência do imóvel é se valorizar muito. Então, essa especulação é quando a valorização das áreas, terrenos, construções de um determinado lugar, ela sobe, se acelera de uma forma intensa. Essa questão 9 aqui, vamos lá. Lá na Universidade Federal Juiz de Fora. Também um texto que, com base no texto, pode-se afirmar que Cidade Global é definida pela influência supranacional. O que seria supranacional? Alguém pode responder para mim? Vamos lá, vou aguardar. Chat ou... Liga o microfone. Quem vai? Deixa eu ver. Ninguém ainda, hein? Repete, Fernando. Vamos lá, Fernando. Qual a definição aí desse... A questão C é correta. A influência supranacional. O que seria essa influência? Se você ler o texto para avaliar se uma cidade é global que pertence ao governo... Não, Yasmin. Olha só. Seria a influência que essa região teria dentro do território e fora dele, tá? Além do âmbito nacional. Muito bem, Risa. Excelente resposta. Entendeu, Yasmin? Olha só. Supranacional. Além da nação. É o caso de São Paulo. São Paulo tem... Isso aí, Fernanda. Isso aí. Assina do nacional. São Paulo, ela tem uma influência em todo o Brasil. Por exemplo, eu quero fazer uma especialização de uma área de medicina. Medicina da biotecnologia. Eu vou para São Paulo. Olha como ela atrai. Me atrai como estudante de medicina a buscar um grande centro. Eu estou dentro do território nacional. Eu quero sair de Tóquio e ir para o Brasil. Eu vou pegar um voo, vou direto para São Paulo, às vezes para o Rio de Janeiro. Então, olha como ela influencia dentro e fora do território nacional. É o nosso exemplo de São Paulo aqui. Rio de Janeiro também, tá, gente? Mas São Paulo no maior grau. Quem quiser botar aqui um exemplo em cima dessa proposição, botar São Paulo e Rio de Janeiro, tá legal. Beleza? Lá na página 7, caiu lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. As dez maiores megacidades entre 1990 e 2030. Repare como Tóquio ainda tem, a perspectiva é que Tóquio ainda continue sendo a maior aglomeração urbana do mundo. Ali tem uma megalópole, Tokaido, que emenda quatro metrópoles de Tóquio até Osaka. São mais de 42 milhões de habitantes vivendo naquela aglomeração urbana. Não veja bem que não é todo o país. É a junção de metrópoles. A gente chama de megalópolis ou megacidades, aquelas grandes aglomerações urbanas, geralmente acima de 10 milhões de habitantes, que juntam duas ou mais metrópoles. Reparem como Osaka tende a perder a posição de maior aglomerado para Delhi, na Índia. Nova Iorque para Xangai, na China. Olha só, cidade do México para Mumbai, na Índia. São Paulo para Pequim. Reparem como tem uma ordem aqui. Olha como em 2030 a tendência é mostrar que os países emergentes reparem aqui. Tóquio é um país desenvolvido. Desculpa, Japão é um país desenvolvido. Tóquio é a capital do Japão. Desculpa. Delhi é uma cidade da Índia, país subdesenvolvido, emergente. Xangai é um país emergente, na China. A mesma coisa aqui. Reparem como a tendência de 2030, a partir de 2030, é as megacidades serem concentradas mais em países emergentes do que países desenvolvidos. O conceito de megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização em diferentes países do mundo. Na tabela, mostram-se dados passados e projeções de ocorrência no mundo desse tipo específico de aglomeração urbana. É, nem sinal do Brasil. São Paulo aí vai estar... Olha, Fernanda, São Paulo, deixa eu ver... Ele estava em quinto. A tendência é ele ficar lá entre as 12 maiores megacidades do mundo a partir de 2030. Ele ainda é o quarto ou quinto. É o quinto aqui. Maior aglomerado urbano até hoje do mundo. Nós temos aí uma metrópole brasileira com, hoje, cerca de 22 milhões. Metrópole de São Paulo não é só a cidade de São Paulo. É a cidade de São Paulo, que é a metrópole, a cidade polo, e o entorno dela, que envolve, se não me engano, são mais 32 municípios. Essa aglomeração urbana tem, hoje, cerca de 22 milhões de habitantes. Nós temos nossa mega aglomeração urbana aqui na nossa região metropolitana de Vitória, que está chegando a 2 milhões de habitantes. Não chega nem perto de São Paulo. São Paulo, 10 vezes maior do que a nossa aglomeração urbana aqui. A nossa região metropolitana é composta por sete municípios. Vitória é a metrópole, cidade-mãe, e as áreas conurbadas, vizinhas ali, Cariacica, Vila Velha, Viana, Serra, Fundão. Então, a gente tem esse aglomerado urbano. A gente vive numa região metropolitana da Grande Vitória com quase 2 milhões de habitantes. Então, vamos lá. Apresente o critério demográfico e define megacidade. Olha só, para a Organização das Nações Unidas, megacidades são aglomerações urbanas superior a 10 milhões de habitantes. ela leva como critério principal o fator quantitativo, gente, a quantidade de pessoas que vivem nesse aglomerado urbano. No início do século XX, cidades que tinham mais de um milhão de habitantes eram consideradas muito grandes. Olha lá, hoje, para você chamar de megacidade, ela tem que ter 10 milhões de habitantes para cima. Isso é o... de acordo com o que vai também crescendo o número populacional no mundo. Isso vai de acordo com o número populacional das regiões. Um do todo aí. O Brasil hoje tem cerca de 209 milhões de habitantes. O maior aglomerado urbano é São Paulo, depois vem Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, tá? São as três maiores regiões metropolitanas do Brasil. Beleza? Vitória, a região da Grande Vitória, eu acho que ela é a décima segunda maior, é o décimo segundo maior aglomerado urbano. Repare, eu estou falando da região metropolitana. O município de Vitória em si, ele tem cerca de 450 mil habitantes, tá? A Caracica é um pouquinho mais populoso que Vitória. Está no pau a pau, entendeu? Mas vamos lá, gente. Então, ó, o conceito de megacidade é no critério principal, é o critério quantitativo, o número de pessoas que vivem dentro daquela aglomeração urbana. E hoje a ONU, ela classifica uma megacidade como aquelas acima de 10 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, só duas, tá? São Paulo e Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro, não. A metropolitana tem, tem sim. São Paulo e Rio de Janeiro, acima de 10 milhões, beleza? Vamos lá para a Fundação Getúlio Vargas. Questão 12. É uma questão objetiva, o lançamento das cidades, Estado das Cidades da América Latina e do Caribe, produzido pelo Programa das Nações Unidas, Assentamentos Humanos, em 2012. Sobre esse relatório, o que a gente pode destacar? Cerca de... Cerca de 80% da população vive nas cidades, a região formada pela América Latina e pelo Caribe, figuras mais urbanizadas do mundo. Essa questão é terrível de difícil, tá? Sabe por quê? Eu acredito aqui, depois vocês podem me confirmar, que poucos de vocês botariam essa questão letra D como correta. Sabe por quê? Vocês iam pensar, e eu entendo que vocês iam pensar, peraí, América Latina, Caribe, são regiões subdesenvolvidas, Então, muitas pessoas estão vivendo no campo ainda. É uma questão difícil. Mas, olha, a América Latina, que vai do México, a América Central e a América do Sul, tem padrão hoje de urbanização de países europeus. O que explica isso, gente? A fuga, o êxodo rural nessa região, principalmente pela concentração de terras lá na América Latina. Concentração de terras, a gente já estudou, a má distribuição de terra. Aí entra também a modernização da agropecuária, as máquinas substituindo trabalho, e também a industrialização nessa região. Ela vem depois, ela vem no século XX. A gente vai estudar industrialização na próxima pochila. Então, o que acontece? Essa região aqui, ela atraiu muitas pessoas do campo, mas isso não quer dizer que hoje elas vivem com uma excelente qualidade de vida. Pelo contrário, vivem em cidades, em inchaços urbanos, favelas, trabalham em subempregos, trabalham informal. Isso acontece no Brasil e na América Latina. Não foi um crescimento urbano com qualidade, foi com quantidade. Então, a letra D aqui é a correta. Então, vamos lá. Aqui tem também, considerando o mapa e seus conhecimentos, podemos afirmar. Reparem aqui as megalópolis, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Reparem aqui, olha os Estados Unidos, tem três megalópolis, Boshoi, Sansã e Chiptis. Aqui no Rio, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, tem uma megalópole em formação, que é a megalópole Rio-São Paulo. Ela pega, além da junção dessas duas regiões metropolitanas, parte de uma área da zona da Mata Mineira. A gente vai ver isso em um espaço urbano brasileiro no próximo capítulo. Olha Tóquio, olha Londres, olha como estão espalhadas essas cidades aqui. Então, olha só. Qual seria correto aqui? Aí é uma questão de cartografia, domínio. As megalópolis concentram-se no hemisfério norte, enquanto algumas megacidades surgem no hemisfério sul. Hemisfério norte é aquela que está em cima da linha do Equador. Repare aqui, olha, onde tem a maior concentração de megalópolis. É verdade. E algumas megacidades aqui, olha, no hemisfério sul. Então, a letra B de bola, tá? Interpretação cartográfica. Leitura cartográfica sempre, tá? Autonomia, segunda série. Não esperem o professor pedir para vocês buscarem o reforço em cartografia. Tem que fazer isso direto, tá? Na questão 14, lá de Mato Grosso do Sul, mundialmente, a população urbana ultrapassou a rural. Isso foi em 2007. Sobre esse aspecto, pode-se considerar que a superação da população rural pela urbana, mesmo como parte de processo acelerado no último século, né? Resulta no movimento do capitalismo desde a primeira revolução industrial que assentou sobre a cidade a primazia de relações econômicas do modo de vida e correspondência. É uma questão meio difícilzinha, assim, tá? Uma questão enjoadinha essa aqui, tá? Porque você tem que ler, tem que organizar o tempo cronológico, a evolução econômica, desde a primeira revolução industrial até a quarta, onde nós estamos, né? Então, isso aí é uma questãozinha enjoadinha, tá? Essa aí caiu lá na Universidade Federal de... GD, deixa eu ver se eu lembro. Ah, cidade eu não lembro, não. Só sei que é Mato Grosso do Sul. Tá? Vamos lá. Na 15, civilização ou barbárie? Aí deve estar questionando os problemas urbanos e relações humanas dentro das cidades, né? É um texto que não dá para a gente ficar lendo porque não vai dar tempo, né? Mas vamos lá. De acordo com o texto, o signo da violência está em todos os lugares e na cidade, nos países periféricos, onde a urbanização é cada vez mais intensa. A presença dos problemas urbanos contribui para o aumento dessa violência. Então, a respeito desses problemas, afirma-se o quê? A transferência de pobres com poucas perspectivas e vidas de sua condição social para as cidades. Olha só, o que vocês têm que entender aqui? Essa urbanização, em muitos países subdesenvolvidos, ela ocorreu sem planejamento, ela foi muito rápida, desorganizada, e isso gerou problemas urbanos. Então, inchou aqui a área urbana e sem ter como receber esse contingente de pessoas que chegaram de uma forma rápida. Então, eles foram ocupando áreas de risco, eles foram ficando sem emprego porque a renda, emprego, não foi absorvido por todos. Então, isso gera problemas que nós estamos acostumados aqui no nosso centro urbano. Aqui no Brasil, sem exceção, nós temos aí uma palavra extrema, sem exceção. Em todas as capitais brasileiras, olha o que eu estou falando, todas as capitais brasileiras, lógico, num patamar maior e menor, não são iguais. Nós temos vários problemas urbanos relatados aqui nessa questão. Isso é fruto de quê? Um péssimo planejamento urbano, uma urbanização tardia, muito rápida, descontrolada. Então, isso gerou mais problemas do que benefícios para os locais onde a gente vive. Mesmo São Paulo sendo aquele grande centro econômico, nós temos problemas piores do que na nossa região metropolitana aqui, tá, gente? Em São Paulo. Na décima sexta, na Fundação Getúlio Vargas, relacionando o que o texto afirma com a realidade urbana contemporânea no Brasil, é correto afirmar. Olha lá, nas grandes cidades, o constante especulativo crescimento dos preços dos terrenos, em especiais nas zonas mais centrais, vem historicamente obrigando a população de baixa renda a se espalhar para as zonas periféricas distantes. Olha só, não confundam subúrbio com periferia. Tem diferença, sim, na questão de qualidade de vida e infraestrutura, meios de infraestrutura adotado, sim. Professor, como assim especulação imobiliária? Yasmin, é quando a especulação estava a supervalorização de imóveis, de construção, de casas, de prédios, de comércio em um determinado local. Vou dar um exemplo aqui para você, Yasmin. antigamente as áreas mais valorizadas estavam no centro de Vitória, loja, aluguéis, preços de imóveis. Aquela área, ela ocorreu um grande inchaço urbano e uma grande, assim, saturação urbana. O que parte da população fez a partir da década de 70 e 80? Começou a mudar para a Praia do Canto, para Camburi, e ali a especulação, como a população começou a migrar, os imóveis foram valorizando de preço. Então, essa especulação é de acordo com a lei da oferta e da procura. Antes, se você fosse lá na década de 60, Jardim da Penha nem existia, estava iniciando ali. Chegou a Companhia Vale do Rio Doce. O que aconteceu? Começou a especulação imobiliária, muitas pessoas mudando para próximo àquela empresa. Então, a especulação é a valorização, a aceleração da valorização dos imóveis e construções dentro de um determinado local. legal aí. Entendeu, Yasmin? Beleza, Yasmin, jóia, jóia, excelente pergunta sua. Deixa eu ver, Luana quer fazer alguma pergunta, Luana? Anotação. Então, vamos lá. Na 17, está acabando meu tempo, tá? Eu vou avançar com vocês para a gente terminar a correção desse conteúdo aqui do caderno. Na 18, desculpa, na página 10, nós temos aqui, ó, a ordem. Errado. O processo de urbanização ocorreu de forma constante, linear, nos diferentes países de grupo? Lógico que não. Ela foi irregular. Então, corrijam esse aqui, constante e nilear. Nilear, nivelado, no mesmo nível. Não. Olha o erro aqui, ó, vamos consertar proposições, analisando onde está o erro da questão, aí vocês vão saber, ter menos dificuldade em responder uma questão objetiva. A 1 aqui é correta, né? Vamos ver, a 2 é correta. Vamos ver o que a 3 está errada aqui. O Brasil ainda possui a maior parte da sua população morando no meio rural? Não. De jeito nenhum. Aí aqueles, lembrar que eu falo na sala de aula, no my brother, está errado. A maior parte da população brasileira já vive no meio urbano, olha. Olha a palavrinha errada, essa aqui adora derrubar vocês, né? Ih, pegadinha aqui, ó, marca aqui rural e bota urbano. Aqui, ô Yasmin, no Brasil já é 80%, tá? 51% é média mundial. A média brasileira está acima da média mundial, Yasmin. Já é 80% da população vivendo em cidades. Vamos lá para a gente encerrar a décima nona, a letra C, e acabou. Então, gente, olha só, eu corrigi o caderno de atividade de vocês. Próxima aula, se eu conseguir, tem a pochila, tem umas três páginas para a gente corrigir, tá? durante a semana eu falo para vocês o que eu vou fazer, mas é bem provável que eu... que eu vou fazer.